Olá, boa noite! Estamos começando mais uma edição do nosso TJ Regional, edição da noite. E olha só os destaques de hoje. Moto taxista fica ferido em acidente na Rua da Bica. Chuva intensa provoca vários alagamentos em Tucuruí. Moto taxista piqueiro é preso em flagrante, acusado de assalto à pizzaria. Esse é o nosso TJ Regional, já está no ar. O Magazine Luiza está encerrando o ano de 2019 com uma super promoção. Confira! Muito boa noite, Osvaldo. Boa noite a todos que acompanham a edição do TJ Regional. Estamos de volta aqui no Magazine Luiza para falar de ofertas, de promoções, de preços baixos neste final de ano. Aqui comigo o Manoel Júnior, que vai conversar um pouquinho para a gente falar dessas ofertas que estão aí em destaque. Isso mesmo. É sempre um prazer muito grande tê-los aqui em nossa filial. E para fechar este ano, nós temos várias promoções da filial. A primeira que eu tenho para trazer para vocês hoje é o roupeiro da Capsberg, o da Cota. Um roupeiro muito grande, bonito. Seis portas, seis gavetas por apenas R$ 999. É um roupeiro que custa R$ 1.999. Ele está com R$ 1.000 de desconto apenas amanhã. Exatamente. E dá para fazer o cartão aqui da loja para quem ainda não tem. E pode comprar também outros cartões. Isso mesmo. Quem não tem o cartão da loja sempre tem aquela facilidade. RG e CPF, cartão sai na hora, cartão internacional com bandeira Mastercard. Não tem o cartão da loja, não foi aprovado, nós aceitamos todos os cartões. Gostaria também de estender o convite para vocês, de Tucuruí, que no dia 3 de janeiro, a primeira sexta-feira do ano, nós vamos ter a liquidação fantástica. Está sendo divulgado em vários meios de comunicação a liquidação fantástica. A liquidação da empresa, todo o Magazine, vai abrir às seis horas da manhã, com toda a loja em promoção. Então é uma grande oportunidade para quem não aproveitou em 2019, já começar muito bem o ano de 2020. Isso mesmo. Já vai começar o ano de 2020 com vários produtos e pagando aquele precinho que só o Magazine tem. Não esqueça, na sexta-feira, dia 3 de janeiro, às seis da manhã. Exatamente. Então, já sabe, se não deu para comprar hoje, não vai dar para comprar amanhã, no dia 3 você pode passar aqui. Mas o essencial é que você não deixe de aproveitar, seja nesse restinho de ano ou mesmo no começo do ano que vem. Um biqueiro que fazia o serviço de mototaxista foi preso acusado de assaltar uma pizzaria no centro da cidade, neste final de semana. Durante o final de semana, um mototaxista, que na verdade trabalhava como um biqueiro, foi preso após praticar um assalto em uma pizzaria aqui da cidade. A polícia conseguiu localizar parte dos objetos que foram roubados durante esta ação criminosa. Ainda de acordo com informações da delegada Rosinara de Abreu, ele está sendo investigado por suspeita de praticar outros crimes na cidade, usando o mesmo veículo e também o mesmo colete. As informações podem ser repassadas de forma anônima também para ajudar aqui o trabalho da polícia, através do 190 ou mesmo através do disco de denúncia 181. Por telefone, a delegada Rosinara de Abreu deu mais informações sobre o caso. Ele foi preso, depois, quando estava fugindo, estava em fuga, depois de um assalto que foi praticado na pizzaria do Silva, vários celulares, bolsa, dinheiro de pessoas que, de frequentadores do local, foram roubados na ocasião. A polícia militar foi acionada e localizou o suspeito com as características informadas alguns momentos depois, coisa de nem meia hora depois. E esse mototáxi empreendeu fuga na direção das reclusas de Tucuruí e o Carona abandonou o veículo e também abandonou os objetos que acabaram caindo na ocasião. A polícia militar obteve êxito na interceptação do condutor da motocicleta e identificou realmente que ele é um mototaxista, que estava usando um colete de mototaxista, moto de mototaxista. Nós já identificamos o comparsa dele e mais dois envolvidos no crime que articularam o delito e ele foi preso. Identificamos que, nós já mencionamos isso aqui num outro momento, que ele é biqueiro, que ele estava usando o colete e a motocicleta de um outro titular daquela concessão. E, além de tudo, que ele nem carteira de habilitação tem. Alegada, o preso ou os demais envolvidos identificados, já tem passagem por aqui pela seccional? Já, já tem. São elementos já reconhecidos aqui. Ele, nós não tínhamos notícia, não temos registro dele, mas temos notícia, né? Estamos numa outra investigação de roubo, em que o mesmo veículo e o mesmo colete foi utilizado para a prática de outro roubo. Agora, delegada, não é a primeira vez, inclusive só esse final de ano, já tivemos dois casos de pessoas que pegam essas motos, são os biqueiros, para cometer crimes, né? Já houveram prisões, inclusive, relacionadas a esses casos. Exatamente. Na vez passada, nós mencionamos isso, que é necessário que os sindicatos fiscalizem, é necessário que quem obtém essa autorização para a prestação desse serviço, que é dada pela prefeitura, pelo município, por meio de uma lei que foi votada pela Câmara Municipal, que essa fiscalização seja mais intensa. Inclusive, da outra vez que nós encontramos o autor de um crime com um colete, nós encaminhamos esse colete para a companhia de trânsito, para o diretor da companhia de trânsito, para que as medidas punitivas fossem tomadas, né? Que as questões, as punições administrativas que podem redundar, inclusive na perda dessa concessão, fossem tomadas. O mesmo procedimento nós vamos adotar agora, mas é importante sempre frisar, né? Que a fiscalização dos órgãos que estão diretamente relacionados com a fiscalização da atividade, seja mais intensa que um levantamento seja feito para evitar esse tipo de situação. Porque como nós estamos vendo nessa situação presente, não só esse colete, essa motocicleta foi utilizada no assalto que ocorreu no dia 28, como nós temos investigações em andamento que mostram, que comprovam que esse mesmo veículo, esse mesmo colete, também participou, essa pessoa também participou de um outro roubo. Então, é uma situação realmente muito delicada até para a população que precisa desse serviço. Bom, e vale lembrar que as pessoas que ainda, que foram roubadas e que ainda não compareceram à seccional, que venham aqui, inclusive, até mesmo para ajudar também no trabalho de identificação, né, delegada? Exatamente. O reconhecimento é muito importante para criar esses indícios de autoria que vão permitir que o Ministério Público ofereça ação penal e os responsáveis sejam punidos. O mototaxista ficou ferido depois que a moto colidiu com uma caminhonete na Avenida Denildo Gaia, próximo à Praça da Bica. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, na rua Presidente Médici, próximo à Bica. E segundo esta mulher que vinha no carona do banco de uma motocicleta, o acidente poderia ter sido evitado, pois o motorista da caminhonete parecia estar desorientado. Nós vinhamos desse lado e o rapaz vinha do outro lado da caminhonete, desde a esquina do Silva, que a gente já viu que ele estava meio desorientado. E eu falei para ele, cuidado que nós vamos bater nesse cara, vamos ficar longe dele. Quando nós chegamos aqui, ele passou para lá e nós passamos para cá. Só que quando nós chegamos aqui, ele entrou de uma vez, o mototaxista não teve como parar. Eu pulei da moto, porque eu sabia que eu ia bater com força nele, entendeu? Então eu preferi pular da moto, mas aí o rapaz não teve chance, ele machucou bastante. Populares ajudaram a socorrer um homem que ficou ferido durante a colisão até a chegada do SAMU. Após receber os primeiros socorros no local, o mototaxista foi encaminhado ao hospital. O condutor da caminhonete diz que o acidente aconteceu durante uma conversão e que o piloto da motocicleta seguia em alta velocidade. Eu converti aqui, ele vinha muito colado, com a velocidade, acredito, eu assumo o limite e bateu. Infelizmente, fatalidade do trânsito, né? Mas aí a gente já tomou as providências e, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Não foi nada assim de grave, aparentemente. Parece que foi só escoriação. O condutor da caminhonete negou estar na contramão. Não, porque aqui é uma convenção que é feita, não tem como estar o contrário. Aqui é uma convenção normal, foi feito o sinal de seta, tudo normal. A questão é que a velocidade que ele vinha é muito grande, tanto que ele já bateu na traseira do carro, né? Então, infelizmente, é o que a gente fala, é fatalidade do trânsito, né? É tomar as providências, agora o principal é a vida, graças a Deus está todo mundo bem. O Armazém Paraíba está com tudo o que você precisa para arrasar nesse final de ano. Confira. Olá, Osvaldo. Olá a todos que nos acompanham. Olha, estamos aqui no Armazém Paraíba porque o ano está encerrando, mas as promoções ainda continuam. Inclusive, dá tempo de você vir aqui aproveitar para comprar confecções, calçados e muito mais aqui no Armazém Paraíba e com muita facilidade. Rosidiano. É isso mesmo, Paco. Olha, Osvaldo. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, esse é o momento especial. O Armazém Paraíba entrou na sua televisão para convidar você, primeiramente, desejando um feliz ano novo. Que esse ano velho que já se passou, amanhã é o último dia, que nós possamos ter um 2019, um 2020 muito mais abençoado, próximo para todo mundo. Tanto para você, como para o Armazém Paraíba para ofertar as melhores opções para você ao decorrer do ano 2020. Olha só, ainda dá tempo, é o último dia para você vir aproveitar as promoções do Armazém Paraíba. No setor de calçada, ainda você vai encontrar tênis, sapatos, vai encontrar sandálias para passar a virada do ano. No setor de confecções, você vai encontrar os melhores looks, viu? Na sessão feminina, nós preparamos as cores que você, é ideal para você passar o ano, cores brancas, amarelas, que estão bem no momento, que é o final do ano, Paco. Você vai encontrar aqui no Armazém Paraíba calça jeans, shorts, bermudas, aqui com preços especiais. Exatamente, e ainda com aquela facilidade especial de pagamento, que o Armazém Paraíba, inclusive, tem crediário próprio. Isso mesmo, olha, a facilidade é só do Armazém Paraíba, em cinco vezes sem nada de juros. E fazer mais um lembrete para você que está nos assistindo. Amanhã, estaremos com a loja o dia todo aberto, esperando você, dá tempo de você vir. Você aí que está nos assistindo agora, programe-se, nós estaremos aqui preparados para lhe atender. Traga aí o seu sonho, a sua vontade no seu coração, na sua mente, como você quer passar o final do ano, venha para cá que nós vamos realizar esse sonho, lhe mostrando o melhor look, melhores opções, e é claro, com a melhor facilidade de pagamento que existe, é aqui no Armazém Paraíba, essa loja que há mais de 61 anos é sucesso em qualquer lugar. Você já assiste o SBT com imagem digital na sua casa? Ainda não? Olha só, você pode ganhar um kit com conversor e antena em uma parceria entre a Loja Centro e a TV Floresta. Centenas de pessoas já mandaram suas mensagens. Vamos então ao sorteio que não foi possível fazer na última sexta-feira. Vamos lá então para você? Vamos ver, confira aí quem é que vai ganhar esta semana. Prêmio da semana passada ainda. Vamos lá então? O número 1270 foi Robson Carlos Duarte Moreira, o final do telefone 6048. Repetindo aí, Robson Carlos Duarte Moreira foi o ganhador da última sexta-feira que o sorteio aconteceu, portanto, hoje. E você que mandou a sua mensagem, não fique desesperado não, ela fica valendo até o final desta promoção. TV Floresta, Loja Centro e você, a parceria da melhor imagem na sua TV. No final de semana, ruas e casas ficaram alagadas durante uma forte chuva a Quinto Curuí e até uma casa desabou. A forte chuva da madrugada do último domingo causou transtornos em alguns bairros da cidade. No bairro Beira Rio, dezenas de moradores passaram a noite preocupados com alagamento dentro de casa e tentando proteger seus móveis. Esta moradora registrou o nível da água na casa dela. Olha, está aqui, ó, no quarto da água. Aqui na sala, como está, ó. Ruzinha. Olha o quarto do Lucas. Aqui que tem mesmo. Quantidade. Eita! A cabeceira da cama do Lucas, olha, vai encher de água. Gente do céu! Ontem, por volta das 11h40, eu estava aqui em casa, estava sozinha com uma sobrinha minha. E aí eu vi os vizinhos baterem muito alto aqui, dizendo que a casa estava sendo alagada, que a água já estava saindo pela porta da frente. Quando eu levantei, assustada, que eu coloquei meu pé no chão, a água chegou a subir de tão alto que estava. E aí foi um desespero, porque como eu estava sozinha, eu tive que chamar os vizinhos para me ajudar a levantar os móveis. Aqui é uma área que já é bem alta, entendeu? E isso já vem acontecendo assim, final de ano já tem acontecendo umas quatro vezes que isso vem acontecendo, todos os finais de ano, devido à chuva. E também, a parte de cima, na rua de cima, entra a mesma água por trás, por trás de casa, que vai pela cozinha para a parte da frente. Não é nem pelo garapé, porque a água não chega a subir pelo garapé, mas é por conta da parte de trás, devido a entulhos que vem carregando tudo. A gente chegou a encontrar dois caranguejos aqui, piolho de cobra. Cobra mesmo, a gente chegou a matar uma, só que a gente não tem registro. Mas caranguejo pequenininho, preto, aqui tinha dois, piolho de cobra, tudo por conta da água, né? Graças a Deus, a minha criança não estava aqui, porque se tivesse, ia ser uma preocupação a mais. Essa senhora mora há menos de um ano no bairro e está preocupada com a situação. As crianças já estavam deitadas, já para dormir, aí quando começou a encher, aí eu comecei a gritar meu marido para ele levantar, para carregar logo as crianças, por causa do meu pai, que meu pai mora aqui perto. Aí eu fiquei com muito medo, porque ele está desempregado, eu também estou desempregada. Daí perder o pouco que a gente tem é difícil. Eu tenho essa menina aqui, que aí eu tenho três filhos, só que essa daqui com cinco meses ela pegou meningite bacteriana. Aí eu não sabia o que fazer, porque eu tenho medo de voltar tudo de novo, porque o que eu passei no regional não foi nada fácil, entendeu? E eu quase perco ela, os cinco meses. Aí eu estou com medo de ficar nessa situação aqui, não tem? Porque é desesperador, é bom que os vizinhos ajudam. Aí eu queria pedir, não tem? Porque eu tenho um cadastro lá no Cristo Vive, está tudo aprovado. Se alguém puder me ajudar, por favor, gente, me ajuda para eu ir embora para lá, porque essa é a primeira chuva. Tem muita chuva que ainda vem, que é o começo do inverno. Eu quero que me ajude para eu sair daqui, porque nós não temos condição para eu sair daqui no momento. Os moradores pedem limpeza nos igarapés e a construção de uma nova ponte. A gente precisa mesmo que eles venham resolver a nossa situação. A gente tem uma ponte, a gente tem um garapé aqui que não tem drenagem, que não é limpo. E muitas vezes os vizinhos mesmo, os próprios vizinhos, acabam jogando lixo dentro do garapé. E a gente não tem uma coleta mensal, a gente não tem uma caçamba de lixo. A gente pede muita atenção das autoridades que olhem para a gente, porque são muitas. A gente sabe que são muitas famílias que precisam, mas que olhem também com carinho para a gente. Porque a gente precisa mesmo que resolva a nossa questão da nossa ponte, porque a ponte, toda a gestão que vem, entra a gestão, sai a gestão, eles vêm. Eles fazem toda a vistoria, fazem a topografia de tudo, mas nunca é resolvido nada. Eles colocam algumas coisas provisórias que não ficam, só duram mais ou menos um ano. Quando vem a chuva forte mesmo, leva tudo. No bairro Palmares 2, algumas casas também ficaram embaixo d'água e as ruas com muita lama. Devido às fortes chuvas desse final de semana, a estrutura dessa casa não aguentou. E segundo os vizinhos, por sorte, o morador não estava presente na residência. Causou muito danos, porque foi muito forte a chuva, inclusive veio a cair essa casa aí, porque não aguentou o acesso de água, porque era muita água. Inclusive também foi prejudicado, meu vizinho foi prejudicado também, entrou muita água na casa dele. Também na minha casa também entrou muita água. Não só eu como morador aqui do Palmares, mas todos os moradores aqui do Palmares estão sendo prejudicados. Devido, foi feito aqui o projeto para fazer as faltas, só que até agora ainda não aconteceu o projeto. Aí começaram a fazer escavação para fazer rede de esgoto e não foi cumprido. Segundo a Secretária de Apoio à Segurança Pública, desde as primeiras horas da manhã de domingo, uma equipe está acompanhando as áreas afetadas e tomando providências de urgência para atender os moradores. Até o momento não foi registrada nenhuma família desabrigada. O que aconteceu? A previsão era para 80 milímetros de chuva e ocorreu 115 somente no sábado. Que isso é uma intercorrência que ocorreu pela última vez em 2017. O que aconteceu? A previsão se preparou para esse momento, tanto que limpou o canal do Paravoar, ali perto do posto Cidade Luz, que realmente conseguiu diminuir a intensidade do que desceu para a mais baixa da enxurrada. Essa enxurrada, infelizmente, também a gente pede ao cidadão, não jogue lixo nos canais. E uma geladeira no beira-rio, ela causou, ficou no meio do canal e transbordou o canal, porque a geladeira ficou no meio do caminho. Então a gente pede ao cidadão, não jogue coisas, ainda mais uma geladeira. Mas nós estamos tomando providências, essas 21 famílias estão sendo atendidas pela ação social. Hoje mesmo, vão começar a entrega de cestas básicas. Neste momento, a gente não tem nenhuma família desabrigada. Temos três famílias que estão pedindo para sair do local, que vão ser atendidas. E assim encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência, a toda a nossa equipe, pelo belíssimo trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho